Fala meus parceiros, beleza? Seguinte rapaziada, hoje eu tive uma ideia genial Quer dizer, ideia não né? Na verdade essa ideia eu vi no Instagram do Capita, certo? Ele grava o rachão com a lapela dessa, certo? Vocês podem ver que ela fica grudada no peito E aí eu vou fazer a mesma fita, vou tentar gravar um vídeo longo pro YouTube com a lapela Só pra ver no que dá, os vídeos do Capita é mó da hora Então eu vou fazer a mesma fita, que eu acho que vai ficar legal pra vocês assistirem, certo? Então é isso, tô a caminho do rachão Vamos ver como é que vai ser, se vai ficar da hora ou não Então, tô aqui na estação e já já volto com vocês aí, certo? Lembrando que os vídeos do Capita são no formato de Reel, certo? É tipo assim, entendeu? Só que eu vou gravar assim, deitado, um rachão longo Vamos ver como é que vai ser, o vídeo dele é tipo um vídeo curto, de um minuto Eu vou gravar um vídeo longo E vamos ver, se vocês gostarem, tá ligado, eu trago mais Acabou aí rapaziada Se fosse pra nós tirar a camisa, não ia tirar não Também não Fala de vocês rapaziada, vocês eram próximos primeiro Vem Fábio Bora, bora E time, cada um no seu Deu gato Segundo Ai, valeu goleiro Vai que eu fiquei Vai que eu fiquei Fábio Vai que eu fiquei Ai, valeu Fábio Vai, vai, vai Quiser tem atrás Faz Fábio Vamos Boa Ei, sozinho aqui, ó Sozinho, sozinho Só fazer aqui Boa Aí, ó Vem Boa Boa, Fábio Boa 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 Cara, é aqui Fábio Foi quase Excelente Gui Vem 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 Não, caralho Ah, não, caralho Nossa senhora! Boa, vai lá, vai lá! Psst! Foi, Marmon! Fiquei na frente, né? Devia ter sido pra atirar! Vem! Se quiser tem! Boa! Vamos! Boa! 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 Tem help? Se quiser Mais um É isso rapaziada Terminei de agitar o vídeo aqui Esse dia o rachão foi isso, entendeu? Tô aqui no salão, já tô Vários dias depois, mas é isso Se você gostou, já deixa o like, compartilha Se inscreve no canal, certo rapaziada? Porque vai ajudar bastante Vai me incentivar a trazer mais vídeos longos aqui Pro YouTube pra vocês, beleza? Então tamo junto, beijão no coração de todo mundo E é nóis